E para garantir a segurança durante o Mundial, robôs vão verificar ameaças de bombas. As máquinas adquiridas pela Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça se movimentam por controle remoto e podem chegar a 2 metros de altura. O equipamento conta com câmeras de alta definição capazes de identificar objetos estranhos nas proximidades dos estádios ou em ruas e avenidas com grande movimentação de pessoas.